O elenco e o olhar desperta um desejo igual A fome de ter aqui dentro o maior dos sentimentos Despertar o que já se passou Viver de novo o que me derrotou Sofrer assim nunca mais Traçar uma maneira de vencer Acreditar que é capaz E eu nunca vou entender Seu coração que quer sofrer Palavras não podem ferir Meu coração de pedra Frio como um gelo Não vou mais sentir Um amor pro outro De não esquecer Eu sento até me dizer Eu errei Mentiras só magoam mais Suas palavras só fazem sentir Pena de você que é capaz De pisar em quem te ama Jamais Não quero ouvir a sua voz Pra mim só resta esquecer Eu nunca vou entender Seu coração que quer sofrer Seu coração que quer sofrer Palavras não podem ferir Meu coração de pedra Meu coração de pedra Frio como um gelo Não vou mais sentir Um amor com medo De não esquecer Você ainda teme me dizer Eu errei Eu nunca vou entender Eu nunca vou entender Seu coração que quer sofrer Palavras não podem ferir Meu coração de pedra Meu coração de pedra Frio como um gelo Não vou mais sentir Um amor com medo De não esquecer Você ainda teme me dizer Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu inova